Marcelo Pires Vieira, o belo de 46 anos, passou a noite no presídio. Do lado de fora, nenhum fã. Um cenário completamente diferente para o pagodeiro acostumado a se apresentar para multidões. A rotina de shows mudou para o cantor, que foi preso e levado de carro e sem algemas para a Delegacia de Combate às Drogas, no Rio de Janeiro. O motivo foi esta apresentação no pátio de uma escola pública no Complexo da Maré. As salas de aula foram transformadas em camarotes. A investigação apura uma suposta invasão ao local, que estava lotado. Segundo a polícia, nem o Estado nem a Prefeitura deram autorização para Belo realizar o evento. Além disso, o local onde a apresentação aconteceu seria dominado pela maior facção criminosa do Estado. O chefe do tráfico na região, identificado como Jorge Luiz Moura Barbosa, mais conhecido como Alvarenga, que teria permitido o show, está foragido. Além de gerar uma grande aglomeração de pessoas, houve ali uma invasão, uma escola pública, frequentada por crianças, o que causou dano ao erário público. Dois sócios da produtora também foram presos preventivamente. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do cantor e na produtora responsável pelo evento. Aparelhos de som, documentos e veículos foram apreendidos. Além de duas pistolas, 40 mil reais, cerca de 3.500 euros e mil dólares na residência do cantor. Você ser contratado para fazer um show e cantar num local, acusado de quê? Eu quero saber qual o crime que eu cometi. Eu subi no palco e cantei. Já é a terceira vez que o cantor é detido. Em dezembro de 2002, o pagodeiro foi condenado a seis anos de prisão, acusado de associação para o tráfico, depois de, segundo a polícia, negociar drogas e armas pelo telefone com um traficante. Na ocasião, ficou preso por cerca de um mês e conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. O Ministério Público recorreu da decisão e a Justiça do Rio aumentou a pena do cantor para oito anos. Belo foi preso novamente em novembro de 2004. Ele estava escondido dentro de casa na Zona Oeste do Rio. Desta vez, passou três anos e oito meses na cadeia. Além da prisão, a Justiça decretou a suspensão da atividade da produtora e o bloqueio de bens de todos os investigados. Por uma rede social, o pagodeiro pediu desculpas por ter se apresentado em uma aglomeração. Belo, os dois produtores e o traficante Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, vão responder por infração de medida sanitária, crime de epidemia, invasão de prédio público e associação criminosa. Quando a gente achar que cantar, subir no palco e cantar for crime, então a minha vida acabou.